CAPÍTULO 998, TREINAMENTO DENTRO DOS INFERNOS DE CHAMAS TRADUÇÃO, CIBERREVISÃO É de Padre Unc, quem se importa se ele me provocar? Não é que eu tenha medo de qualquer aposta, mas do que eu não gosto é de outros me usando como uma aposta. Mesmo que eu saiba que vou vencer, ainda não vou concordar com uma proposta tão ridícula. Só porque eu sou uma garota não significa que eu sou um animal de estimação nem sou um objeto, então por que eu permitiria que alguém me usasse? Até mesmo o patriarca do clã de Fênix Ancestral não pôde fazer isso. Ian Weir disse friamente. Suas palavras não foram ditas com uma transmissão de som de verdadeira essência, mas gritado para todos ouvirem. Ela olhou desdenhosamente para Li Ming e disse, Li Ming, farei minha própria aposta com você. Se eu perder para você, então serei sua escrava pelo resto da minha vida, então que tal? Os olhos de Li Ming se contraíram. Ele riu em resposta e disse, Eu tenho que dizer que eu definitivamente não vou concordar com algo assim. Além disso, acho que a senhorita Ian entendeu mal a situação. Eu certamente não tomaria a senhorita Ian como uma aposta. Isso é simplesmente uma piada do ancião Sun. E o mais importante, eu já tenho duas esposas, mas elas estão vivendo nos reinos inferiores por enquanto Sun Baixing balançou a cabeça ao ouvir Li Ming falar. Esse Li Ming estava realmente arruinando seu próprio palco. No entanto, ele estava de fato casualmente brincando para irritar Chun Geon, ele não tinha nenhuma esperança de que Li Ming realmente se casasse com Ian Weyer. Olhando para a situação mais ampla, mesmo que Ian Weyer fosse ingênua e apostasse com ela mesma em jogo, a família Ian definitivamente não permitiria que ela se casasse com Li Ming. Um talento como Ian Weyer provavelmente se casaria com um personagem no nível do filho do patriarca do clã de Fênix Ancestral. Sem mencionar que a criança que eles produziriam provavelmente também teria uma linhagem perfeita da Fênix Ancestral, apenas as vantagens que ele poderia oferecer estavam longe do que Li Ming podia se comparar. A única possibilidade era se Li Ming fizesse realizações ridículas no futuro, do tipo que era quase impossível de realizar. Naquela época, se ele pudesse se casar com Ian Weyer e fazer amor com ela, então isso seria uma grande chance de sorte para ele. A linhagem perfeita da Fênix Ancestral de Ian Weyer não podia ser comparada a várias gotas de sangue do coração da Fênix ou até mesmo vários tesouros de grau espiritual. E como a linhagem de Li Ming era tão fraca, as vantagens seriam ainda maiores. Depois de ouvir a explicação de Li Ming, Ian Weyer bufou friamente e disse Você já tem duas esposas e ainda assim permitiu que esse mal-entendido continuasse. Não parece que você é um homem decente ou nada de bom afinal. Se você quiser me derrotar, então me siga até o terceiro nível. Deixe-me dar uma olhada em quão forte é o discípulo júnior número um do Palácio Grito da Fênix. Ian Weyer se transformou em um feixe de luz vermelha que impactou diretamente para o terceiro nível dos infernos de chamas. Desta vez, sua velocidade foi ainda mais rápida do que antes. Poderia simplesmente ser descrito como mil milhas em um piscar de olhos. Quinze mil milhas Dezesseis mil milhas Dezessete mil milhas Ian Weyer alcançou rapidamente a distância de dezenove mil milhas e estava se aproximando do terceiro nível dos infernos de chamas. Ela finalmente começou a desacelerar, mas ela continuou a descer como antes. Quinhentas milhas Setescentas milhas Novecentas milhas Bang! Ian Weyer rompeu a barreira espacial do segundo nível e entrou oficialmente no terceiro nível. Neste momento, não era apenas Sun Baixin quem estava acompanhando sua posição, mas também alguns discípulos poderosos do Palácio Grito da Fênix. Quando eles a viram chegar ao terceiro nível, todos ficaram chocados. O terceiro nível Ian Weyer era capaz de chegar ao terceiro nível desde o início. A única razão pela qual Ian Weyer havia parado nas dezenove mil milhas do segundo nível era porque ela achava que era um bom lugar para começar a treinar. Isso não significava que ela não poderia continuar. Mas agora ela foi provocada pelo Sun Baixin e assim ela mostrou toda a sua força para demonstrar como ninguém poderia mexer com ela. Depois que Ian Weyer entrou no terceiro nível, os discípulos do Palácio Grito da Fênix não puderam mais rastreá-la. Talvez o terceiro nível não fosse o limite de Ian Weyer. Ela pôde até ser capaz de continuar por vários milhares de milhas. Essa era uma profundidade que nenhum deles poderia segurar uma vela. Dos discípulos do Palácio Grito da Fênix restantes, apenas os artistas marciais do nível intermediário ou avançado do Reino Mar Divino das Nove Mortes tinham uma chance de chegar ao terceiro nível. Era uma tarefa impossível até mesmo para um artista marcial no nível inicial do Reino Mar Divino das Nove Mortes. Isso não significa que um artista marcial no nível inicial do Reino Mar Divino das Nove Mortes tivesse menos força de combate do que Ian Weyer. Significava apenas que a compreensão e o controle das leis do fogo eram inferiores aos de Ian Weyer. Os 18 infernos de chamas não testavam a força, mas sim a compreensão das leis de fogo do artista marcial. Ian Weyer tinha uma linhagem perfeita da Fênix ancestral. Os discípulos do Palácio Grito da Fênix naturalmente não eram capazes de competir com ela a esse respeito. Ah, sobrinho aprendiz Lin, eu vou sair primeiro. Shunji um sorriu para Lin Ming e depois levou os discípulos do Palácio Encantador de Fênix para o terceiro nível. Os discípulos do Palácio Grito da Fênix que ficaram para trás olharam um para o outro com receio. Esta foi a primeira vez que Ian Weyer veio ao julgamento de fundação da Fênix ancestral, mas ela era simplesmente muito difícil de lidar. Se Lin Ming quisesse derrotá-la, seria muito difícil. Lin Ming, o que você acha das suas chances de ganhar? Sun Baixing perguntou a Lin Ming tem um transmissão de som de verdadeira essência. Embora ele percebesse que seria quase impossível para Lin Ming vencer, ele tinha uma compreensão um tanto decente dele. Desde que Lin Ming se atreveu a assumir tal peso e suportar tal pressão, ele inevitavelmente deve estar confiante em si mesmo. Caso contrário, não haveria ninguém para culpar além de si mesmo. Este discípulo não tem uma compreensão completa da linhagem perfeita da Fênix ancestral, então não posso garantir nada. A razão pela qual mudei as regras da aposta é que acredito em minha própria força mais do que na força dos outros aqui. M.M. Eu entendo em todo caso, fui eu quem aceitou essa aposta. Contanto que você tente o seu melhor, então tudo bem. Não se sinta sobrecarregado em seu coração Sun Baixing assinou com a cabeça e disse Lin Ming, a aposta sobre Yan Weir era de fato apenas brincadeira, mas se você realmente puder obter Yan Weir, seria um grande atalho para você se tornar um personagem supremo. Uma linhagem perfeita da Fênix ancestral significa ter metade da linhagem de um Fênix e metade da linhagem humana. Aqueles com essas linhagens podem herdar o físico poderoso e os diferentes talentos da besta divina, assim como ter o aprendizado e a percepção dos humanos. Se a sua linhagem é um grau menos pura, então isso significa que você estará em falta, mas se a linhagem da besta divina é muito alta, então você se tornará um monstro. Se você se tornar um monstro, então será impossível treinar os métodos de cultivo dos humanos. O corpo de uma pessoa tem um total de 150 a 200 mil gotas de sangue. Alguém que tenha uma linhagem perfeita da Fênix ancestral significa que eles têm cerca de 90 mil gotas de sangue da Fênix ancestral dentro de seus corpos. Isso é mil vezes o que você tem dentro de você. Mil vezes não parece muito. Você provavelmente acha que se você pagar um preço alto o suficiente, você poderá ter o mesmo. No entanto, a verdade não é tão simples. Quanto mais pura for a sua linhagem, quanto mais rica ela for e quanto mais próxima de uma linhagem perfeita da Fênix ancestral você se aproximar, mais difícil será melhorar sua linhagem. Nessa situação, mesmo se você absorver 100 gotas de sangue da Fênix ancestral em seu corpo, ainda não terá o efeito de uma única gota. Você deve saber que a razão pela qual Ian Ware pôde fazer isso foi que ela encontrou um lago de sangue de Fênix ancestral em algum lugar. Você sabe quanto sangue de Fênix ancestral provavelmente tinha lá. É simplesmente impossível imaginar. Assim, no clã da Fênix ancestral, uma linhagem perfeita da Fênix ancestral só pode ser obtida por um golpe de sorte. Enquanto Limingo ouvia Sunbaixin, ele adquiriu uma compreensão mais profunda da linhagem perfeita da Fênix ancestral. O clã da Fênix ancestral era realmente capaz de criar uma pessoa com uma linhagem perfeita da Fênix ancestral, mas eles simplesmente não fariam tal coisa. O custo de fazer isso era muito pesado. Enquanto falavam, Liming já havia descido 13 mil milhas de profundidade nos infernos de chamas. Aqui, Liming podia sentir que sua compreensão das leis do fogo não podia permitir que ele continuasse mais longe. A única maneira seria usar o poder do broto do deus herejé. No entanto, isso seria quase um mesmo que trapacear e não seria muito significativo para o treinamento de Liming. Isso negaria completamente o efeito deste julgamento de fundação. Assim, a distância de 13 mil milhas era o limite de Liming. M.M., você está parando aqui. Quando Sunbaixin viu Liming parar, ele ficou chocado. O Yanguang ainda tinha uma boa quantidade de energia sobrando, mas Liming já havia atingido seu limite. No entanto, isso também era razoável. A compreensão de Liming e das leis do fogo era inferior à de O Yanguang, para começar. Os 18 infernos de chamas não eram um teste de força de combate abrangente, mas da compreensão da pessoa em relação às leis do fogo. De fato, a razão pela qual Liming conseguiu chegar nesse foi por causa de sua verdadeira essência e base sólida. Qualquer outro artista marcial comum da sexta etapa da destruição da vida, nunca poderia chegar tão fundo. Quanto a Yanguang, ela já estava no terceiro nível. Além disso, não se sabe quantos milhares de milhas ela viajou dentro do terceiro nível. A diferença entre eles era muito grande. Se não fosse por Sunbaixin saber que Liming havia obtido a lança de sangue da Fenish e derrotado o Yanguang, e feito isso em uma situação em que ninguém acreditava que ele poderia, ele teria pensado que Liming era um idiota que estava falando bobagens. Bom. Você treina aqui então. Esse julgamento de fundação da Fênix Ancestral continuará por mais dois anos. Você tem muito tempo sobrando. Mas, deixe-me lembrá-lo de que a velocidade de treinamento de Yanguang é ainda mais rápida do que a sua. Ela também é dois anos mais nova que você, mas seu cultivo está na sétima etapa da destruição da vida, uma etapa acima de você. EMM, eu entendo Liming estava bem ciente de que sua velocidade de cultivo não poderia ser considerada número um dentro do Palácio Grito da Fênix, mas apenas no pico. Era normal que ele fosse pior do que Yanguang era a esse respeito. Afinal, os primeiros 15 anos de sua vida foram quase um completo desperdício em termos de cultivo. Quanto a um talentoso discípulo do Reino dos Deuses, desde o nascimento seu corpo era banhado em todos os tipos de materiais celestiais e eles comiam várias pílulas e comidas espirituais luxuosas. Liming parando aqui inevitavelmente fez com que alguns dos discípulos do Palácio Grito da Fênix e do Palácio Encantador de Fênix olhassem para ele com surpresa. No entanto, ele simplesmente não se importava com eles. Ele saiu do grupo e procurou um lugar calmo para treinar. Os 18 infernos de chamas tinham um raio de dezenas de milhares de milhas. O interior era extremamente amplo e vasto. Pode-se voar casualmente por vários milhares de milhas e encontrar qualquer local de treinamento pacífico que desejassem. Liming logo entrou no estado de intenção marcial etérea. Embora a energia de origem do atributo fogo aqui fosse selvagem e brutal, não emitia nenhum som. Parecia bastante harmonioso. Liming sentiu como se tivesse entrado em seu próprio mundo com o espaço e tempo diferentes. O poder do fogo brilhou através de seu corpo. Embora ele tenha repelido a maior parte do poder do fogo com sua verdadeira essência protetora, uma pequena parte dele invadiu seus pontos de acupuntura e seus meridianos, queimando através de seu corpo e vasos sanguíneos. Se um artista marcial que não fosse do atributo fogo resistisse a tal fogo dentro de seu corpo e sangue, eles teriam sido queimados até a morte há muito tempo. M.M., isto é, Liming de repente descobriu que cada mecha de energia do fogo que se precipitava em seu corpo não era forte, mas cada um deles continha excelentes leis do fogo. Pode ser o conceito de calor abrasador, conceito de aniquilação O, conceito de criação O, ou até mesmo o conceito de manifestação O, cada pequena nuvem de energia do fogo continha pelo menos um tipo de conceito. Além disso, mesmo para o mesmo conceito, ainda havia diferenças sutis entre eles. Por exemplo, para o conceito de aniquilação O, pode ser a força explosiva de quando um meteoro gigante colidiu com o mundo, ou pode ser uma onda de lava que engoliu uma floresta e queimou tudo, cada um desses conceitos teve que ser resolvido por Liming usando as leis do fogo correspondentes. Se ele não usasse as leis, ele só poderia fazer isso com força bruta. Se ele usasse força bruta, ele teria que usar várias dezenas de vezes a força necessária. Se ele fizesse isso, ele iria exaurir sua verdadeira essência e no tempo de apenas uma vara incenso. Este dezoito infernos de chamas tem uma formação de matriz mística dentro dele. O ancião que o criou deve ter sido um verdadeiro gênio. Ele realmente inventou tal método para permitir que os desafiantes do julgamento de fundação compreendessem o conceito.